A CIDADE NO BRASIL Não imagino como alguém escapou da praia de Kumuda. Me perdoe, senhor, mas você parece cansado. Tem passado por dificuldades? Não vai acreditar se eu contar. Mas sim, um descanso cairia bem. Você devia visitar a minha irmã nas termas de Hiyoshi. Quando adoeci, ela insistiu que me banhasse. Senti a vida voltando pra mim. Exatamente o que preciso. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E atente há um Psalma e preocupação. Falou! Fim de novo. No! Tive de novo. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. O que é isso? 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 Achei que tivessem matado o Lord Shimura, depois de tudo que ele fez por mim, tudo que me ensinou. Não posso perder meu tio, não vou. O que é isso? 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 O que é isso?